Gente, explosões e tiroteios, tanto na Dinamarca como na Suécia, ataques às embaixadas de Israel, registraram-se incidentes preocupantes nas capitais da Dinamarca e da Suécia nas imediações das embaixadas israelitas. Sei que isso tem a ver com tudo aquilo que vem acontecendo nos últimos dias na região. Em Copenhague, ocorreram duas explosões nas imediações da embaixada israelense. A polícia dinamarquesa prendeu três homens, dois dos quais foram apanhados na estação central de Copenhagen e outro no local da cidade. O serviço secreto dinamarquês, chamado PET-PIT, apoia a investigação policial e mantém diálogo com a embaixada israelita sobre questões de segurança. O embaixador de Israel, na Dinamarca, David Ackhoff, disse estar chocado com o incidente, mas sublinhou a sua confiança nas autoridades dinamarquesas. O que ele também vai dizer, né, gente? A escola judaica Karolineskolen, localizada perto da embaixada, permaneceu fechada por questões de seguranças. Medidas de segurança adicionais foram tomadas em torno da sinagoga no centro de Copenhagen. E se nós tivemos alguém assistindo da Dinamarca esse vídeo, talvez vocês possam comentar sobre a atual situação. Talvez vocês até nem ficaram sabendo só através do vídeo do Caio. Nunca se sabe, né? Sempre é possível. Porque vocês sabem as mídias oficiais, né? Houve também um incidente perto da Embaixada de Israel em Estocolmo. A polícia encontrou evidências de um tiroteio e descobriu uma arma e um cartucho vazio. O ministro da Justiça, Sveco Gunnar Strömer, expressou preocupação com os acontecimentos em Copenhagen e Estocolmo. As medidas de segurança em torno das instalações judaicas e israelitas na Suécia foram aumentadas na sequência de incidentes anteriores na Embaixada. Houve disparos, de tiros e uma granada de mão lançada em maio e janeiro desse ano já. Mas a granada não detonou. O serviço secreto estrangeiro israelense, chamado Mossad, suspeita que esses foram ataques contratados pelo Irã, realizados por gangues criminosos suecas. E você sabe que lá, em certos lugares, cidades como Malmö, cidades, gangues criminosos suecas, dominam já vários bairros. Esses incidentes ocorreram num contexto de escalada de combates no Médio Oriente. O Irã atacou Israel com foguetes na noite de terça-feira, nós comentamos aqui, e o conflito entre Israel e a milícia libanesa do Hispola continua a aumentar. Essas tensões geopolíticas poderão também ter um impacto na situação de segurança na Europa. Sabe por quê? Por causa das nossas portas abertas. A mãe europeia sempre, de novo, tem mais um lugarzinho para um ou outro lá fora do mundo. E as consequências, a nossa segurança aqui dentro da Europa está cada vez mais complicada. Inclusive, ontem, após o ataque do Irã a Israel, houve também já as primeiras demonstrações, inclusive aqui na Alemanha, a favor de Palestina. Resta saber se as explosões e os tiroteios na Dinamarca e na Suécia estão relacionados com os acontecimentos do Médio Oriente. Claro que não, gente. Isso é coincidência. A investigação está em curso e as autoridades de ambos os países estão a trabalhar em estreita colaboração para garantir a segurança das missões diplomáticas e das suas instituições judaicas. Os recentes incidentes em Copenhague e Estocolmo destacam a ameaça contínua às instituições israelita e judaica em todo o mundo. As autoridades de segurança na Dinamarca e Suécia enfrentam o desafio de investigar possíveis ligações e conflitos internacionais e de garantir a segurança dos seus cidadãos. Em tempos de crescentes tensões geopolíticas, é crucial que as medidas de segurança sejam reforçadas e que as ameaças potenciais sejam identificadas precocemente. Ou melhor, melhor é fechar as portas novamente, gente. É porque a gente não precisa de qualquer pessoa aqui, né? Nós, como europeus, como alemães, temos o direito, eu pelo menos acredito nisso, de escolher as pessoas quem pode, deve e vai entrar aqui e nós também podemos exigir das pessoas uma certa atitude, respeito quando querem vir para cá. Eu acredito que isso seja o nosso direito, direito alemão, direito europeu e esse direito deveria ser bem colocado e bem mostrado para todos que querem vir para cá. Respeito aos próximos e respeito à cultura. Forte braço, gente. Mão no coração, nós vamos ter mais notícias sempre aqui no nosso canal Caio Alemão. Agradeço a todos e desejo um bom tempo. Forte braço.